A instituição, a instância de governança nasceu dentro de uma associação empresarial que foi a CIT. Posteriormente nós viemos assumir, quando ainda é presidente da associação empresarial de Imbituba, e é amplamente possível essa congregação regional entre o turismo, entre os municípios, entre as associações empresariais. Hoje não se faz nada sozinho, hoje nós temos que trabalhar em grupo. Nós temos que entender que o associativismo vem para marcar uma nova etapa de crescimento, não na região, mas mundialmente. A ligação entre o turismo e a porto-cidade é amplamente viável. Nós temos ainda um trabalho que está iniciando, quer dizer, a cidade não tem o vício portuário, que é diferente de muitas outras cidades, e ela tem condição sim de trabalhar isso de uma forma harmoniosa, em parceria com o turismo, em parceria com o comércio, com as indústrias e com o poder público, sem ele as coisas não andam. Um núcleo de turismo como somos nós, no sul do Brasil, é muito difícil, não vem verba para o turismo no Brasil. Então, ainda a nossa solução é sermos criativos. Dentro do núcleo nós desenvolvemos projetos, bons projetos, e nós buscamos a parceria sempre com a prefeitura. Sempre tivemos bons respaldos.